Chama mais um, hein? Filhos e Glados! Faca pra presença, fã! Alô, fã! Essa daqui é a sucessão! Faca pra presença, fã! Faca no seu coração! Alô, bandinha! Eu perdi a chance de ver feliz Eu perdi você, não foi o que quis Mas tudo sobrante que eu ganhei De todas as formas, você Eu perdi você, não foi o que quis Eu perdi você, não foi o que quis Eu perdi você, não foi o que quis Mas tudo sobrante que eu ganhei Eu perdi você, não foi o que quis Mas tudo sobrante que eu ganhei De todas as formas, você pode Filhos e Glados! Atenção, fez! Se você tiver por aqui, encosta aqui no som Que o Germano já tá Querendo chegar aos corralinhos Outro show espera! Vamos, Zezé do Piauí, canta aqui pra galera Aqui é bom também, Aline Oliveira Filhos e Glados! Filhos e Glados! Filhos e Glados! Filhos e Glados e Glados e Glados e Glados Há um prazo que eu tive medo de tudo acampar É de tanta mesma em casa pra você voltar Me demora-se um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol voar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça o peito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça o peito carrossel Faz o seu prazer É o seu empresário Chiquinho Veículos É o Chiquinho Veículos Vem, 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 vem A última vez que brigamos você me deixou Mas não demorou muito tempo e planos roubou Confesso que eu tive medo de tudo acampar É de tanta mesma em casa pra você voltar Me demora-se um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol voar Você mora no meu coração Se pagar aluguel Gira na minha cabeça o peito carrossel Você mora no meu coração Se pagar aluguel Gira na minha cabeça o peito carrossel Gira na minha cabeça o peito carrossel Gira na minha cabeça o peito carrossel E a Maria Dolinda e o Francinho Dizem que dia 14 de setembro Nós tá lá, hein Chama mais uma Rocha Foi bonito, foi foi, foi, foi ser tadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Quis atender Mas te fiz No teu peito Te amei, te gostei, meu amor foi o mais profundo Me doei, te neguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te gostei, meu amor foi o mais profundo Me doei, te neguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Nem pregui, nem acordava de manhã só pra dizer Onde ia o meu bebê, tinha o meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz, fiz até demais de mim Do teu jeito Te amei, te gostei, meu amor foi o mais profundo Me doei, te neguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te gostei, meu amor foi o mais profundo Me doei, me doei, te neguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Entrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, tinha o meu bebê Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Entrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, tinha o meu bebê Esta é a presença do meu patrão, Souza Cachoeira Homem das Grandes Festas, lá no Monteiro, município canetino Está aqui marcando presença com a gente Dia 7 de dezembro, nós está lá de volta Alô, Chico Lissanda, velho Chama mais uma Para a Línea Oliveira Canta pra essa galera Música Música Eu sou apaixonado Apaixonado por um sol Um pedacinho dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão Do seu amor Eu quero Um pedacinho do seu coração Só um pedacinho do seu coração Um pedacinho do seu coração Um pedacinho do seu coração Rocha Rocha A rocha A rocha A rocha Eu sei, 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 sei Eu achei o peitinho O meu coração Não sei viver assim Meu bem, esqueça isso Não negue o teu sorriso Viver seu amor Eu quero Eu quero Um pedacinho do seu coração Só 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 um pedacinho do seu coração Eu quero Eu quero Não me vejo mais um pouco Procurar esse amor Só que assim me pegar aqui Não me vejo mais o meu sorriso Não me vejo mais o meu sorriso Não me vejo mais o meu sorriso O mesmo bom que eu te peguei Não sei por aí andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me divertei Coragem eu criei Não me vejo mais o amor Não sou de ninguém Vou ficar tão bem Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só fez a água E me apegar a ninguém Não me vejo mais o meu sorriso Vou ficar tão bem Boca doiteira Não me vejo mais o meu sorriso Não me vejo mais o meu sorriso Não me vejo mais o meu sorriso Puxa mais uma, filho, não sei claro Ação Arrocha bem Peguei no seu cabelo Como você disse Ficou louca Falei no ouvidinho Vou beijar na sua boca Você piscou pra mim Dizendo Estou acompanhada E o cara no céu Lando olhando Sem nem ver nada É ele virar E você me olhar Pra gente combinar Os olhos só saltam Com o jeito sofá Que é sozinho de olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engano não É hoje que eu te pego Você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engano não É hoje que eu te pego Você não escapa não Se eu lhe pego não Se eu lhe beijo não Se eu lhe pego não Se eu lhe pego não Se eu lhe beijo não Se eu lhe pego não É, 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 é Fala, Domingão Esse é Chame Galé Vídeo de Rocha Olha que o Signe Peguei do seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei num omitinho, vou beijar na sua boca Você piscou pra mim, dizendo, estou uma acompanhada E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Pra ele virar e você me olhar pra gente combinar Com seu monte esforçando, com dedos, um fango sujo de olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Caralho de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Caralho de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Show de beijo, show de beijo, show de beijo Show de beijo, show de beijo, show de beijo Alô Esqui Navarro, tudo é Chico Lisandro? Dia 21 de setembro nós estamos lá no Novo Aline É verdade Vamos mais um ano Me promete amor sincero uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Vem me jurando estar apaixonada Me promete o mundo nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegar em um céu Eu vou provando o gosto amargo no seu doce mel A mentira das palavras entreu no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimou nesse fogo Mas quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olhando seus olhos e emocionando e choro Sei que é mentira Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso rato E eu sinto que respiro Me diz tão bem Que me parece verdade Tudo que você me fala Vou acreditando Me diz tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Me promete amor Se cego uma vida inteira E com você o meu inverno Vira primavera Vou viver me jurando Estar apaixonada Me promete o mundo Nunca me deu nada Você não cumpre nada Se seguir o seu caminho Chegar em um céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Eu entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimando esse fogo Mas quando você fala Tão apaixonada Eu agora sempre estarei contigo Olhando os seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Desquecendo o passo lá Eu sinto que respiro Frente está o bem Que me parece verdade Tudo que você me fala Vou acreditando Mentis tão bem Que até chego em imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Mentis tão bem Aceito tudo de você Tiro de mim só pra tirar prazer Trouxe o meu jogo Trouxe o meu jogo por novelas Meu futebol com cem mil rosas Aparela Meu futebol com cem mil rosas Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Do dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Eu só te amo Meu sentimento não reclama Você não pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar O nome dele é Filho dos reclados Pai da Emanuele E da Gabriela Meu futebol com cem mil rosas Amarela Perde a cabeça Sei o que esqueço Do dia e o mês Pessoal, segurança Lá no portão ali, ó Toma da segurança Lá na cerveja São um menino e sua turma Toma da segurança Eu não vou aceitar 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 Eu tô carente desse teu abraço Nesse teu humor Que me deixa leve Eu tô carente Nesses olhos negros Nesse teu sorriso Branco, peito, neve Eu tô carente Nesse olhar queimar Nessa boca quente E virando tudo Tô com saudade Nessa cara linda Pedindo picações Um segundo Tô peito uma deseja Valeu, Remedinho Cada fria Esperando o sol Eu tô carente Feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Eu vejo sem paixão Eu vou voltado De enfrentar o mundo Sem pra sempre O guia no seu coração Sou a verdade De um amor que vibra Uma poesia E forma de canção Bora, Raimundo, catiga Na rocha Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Alô, Paulo Duneno A esposa Marcada presença com a gente Abraço, velho Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desse olhos negros Desse teu sorriso Branco, feio, teneve Eu tô carente Desse olhar queimado Dessa boca quente E virando tudo Tô com saudade Nessa cara linda Pedindo figa Só mais um segundo Tô feito um mato Desvezando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro Feito um prisioneiro Beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Você vai sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Uma poesia Com a marcação Sem você Sou cançador sem cança Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Oh, paixão de desenfrear Só falta beijar os teus pés Pra provar que te amo Não tenho mais argumentos Pra te convencer Já fiz tudo o que pude Pra não te perder Parece que o seu prazer Parece que o seu prazer É me fazer sofrer Você Você me pisa e me rejeita Briga comigo Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo Humilhado Morro apaixonado Por você Mulher Sei que estou errado Em querer-te tanto Tento te evitar Não acho saída Desesperado e apaixonado Me entrego a bebida Não tenho força Para tirar Você da minha vida Você me pisa e me rejeita Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo Humilhado Morro apaixonado Por você Mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo Humilhado Morro apaixonado Por você Mulher Mesmo sofrendo Humilhado Morro apaixonado Por você Mulher Benzinho Olha eu te avisei E você nem quis em mim acreditar Quando eu formava qualquer viagem Você ia com o Ricardo a um combinar No dia da minha partida E no dia em que eu voltava do meu lar E quando eu saia de casa Em minha cama o Ricardão ia deitar E quando eu saia de casa Em minha cama o Ricardão ia deitar Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo o que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E do caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala Lá da sala vistei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito não Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo o que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E do caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala vistei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Olha de costa, de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça Mão na cabeça, balança, bundinha Ela me deixa louco Muito louco Ela me deixa loucão Muito malucão Ela me deixa louco Muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança mudinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa louco, muito malucão Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de coxa, de coxa, de coxa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de coxa, de coxa, de coxa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de coxa, de coxa, de coxa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de coxa, de coxa, de coxa, neguinha Mão na cabeça, balança a bundinha Tchau, tchau. Quanto mais eu beijo ela, mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim, e eu sou seu beijador Boa beijador, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, e viver apaixonado assim Boa beijador, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, e viver apaixonado assim Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor Edvaldo, dos teclados Quanto mais eu beijo ela, mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim, e eu sou seu beijador Boa beijador, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, e viver apaixonado assim Boa beijador, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, e viver apaixonado assim Quando eu te beijador, diga ela pra lembrar de mim Quando eu te beijar, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor Quando eu te beijei, você me beijou Quando eu te amei, você me amou Nunca mais eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor Eu vou te esquecer tente aqui, um proibido Eu vou te esquecer, e desafio eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, e muito menos do meu amor Mas eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor Eu vou te esquecer, e muito mais do teu amor Eu vou te esquecer Tente e Mohammad Eu vou te esquecer�yal Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita coração que não mate, só apanha os claros corrupidos, a mais amada do Brasil. Amor, estou ligando, solidão me rodeando, tá difícil de encarar. Sozinho não tem jeito, o coração pula no peito, pedindo pra voltar. Tentei uma saída, já menti na minha vida, que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem. Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei. Eu sei que não é hora, mas preciso te falar. Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir. Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer. Eu não consigo ficar longe de você. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. Tentei uma saída, já menti na minha vida, que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem. Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei. Eu sei que não é hora, mas preciso te falar. Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir. Me desabafar. Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer. Eu não consigo ficar longe de você. De você. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer. Eu não consigo ficar longe de você. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. 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 Tô arrasado, implorando o seu amor.